Quem puder ir lá, mano, poder dar um view lá, se gostar, compartilha da online, certo? E começa mais ou menos assim, ó O meu bem-estar é estar bem aqui Por estar bem, busco evoluir Composições vão se esvair e corações sentem ao meu vir Vivendo e aprendendo sempre ao longo do tempo O tempo passou rápido e eu atrás do meu sustento Tento me sustentar do meu talento Mas o barato é louco, irmão, e o processo é lento Quem viveu, viveu Menos o pobre se fudeu Vivendo brilho até que a luz se acendeu Quando compus, me expus, senti, sorri, chorei, pedi Pra diabra finalmente conseguir fazer o que eu amo Cantaram os quatro cantos, norte, sul, leste, oeste, mano Sigo trilhando e volando Com populações em pranto, as famílias perdem tudo e o governo se lixando No sapatinho, mariano ou brumadinho Então fui fazer os rap, tomando meu peleque Na pista vendo o que se passa pra informar os privetes Que a pista tá salgada, mas manja achando que é maonese Na pista com atitude é o que te faz, é a minha procede Não vim pra ser e não fui exemplar Meu exemplo não sirva se não for continuar E se prepare pro julgado Teu vestido, teu andado, teu cantar Vão querer formalizar, padronizar Daí vão te falar, não escuta esse moleque não É verdadeiro é fumar um beck, fazer rap bom Virar enxete Contra tudo e contra todos Quando o rap não era cash Era profissão pra poucos No tato do meu verso No papo reto, direto A base é meu alicerce Rima pés igual concreto De camisa e de chinelo Fui tirado do local Desci no palco O vagabundo passou mal Sem querer o que é teu Não cresce o olho no que é meu Vou bombar no bumbi, caixa Ninguém sabe o que sou eu Agora um degrau acima Com humildade e disciplina E quando arrancarei teu sangue Sair a letra na seringa Descubri desde o princípio Só não basta sonha ser Sou eu, agora acordo E vai fazer acontecer Eu descobri desde o princípio Só não basta sonha ser Eu sonhei, agora acordo E tô fazendo acontecer Sabe por quê? Meu bem-estar é estar bem aqui Por estar bem Gosto que eu vou no mim Composições vão se esvair E coração esse aí tem ao me ouvir Muito obrigado, pessoal Vamos lá, mano Vamos começar com Solando letras Ali ó Lançamento lá no letras Ali embaixo Isso 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 aqui é uma ação que saiu pela fonte recorde, mano Quem puder é ir lá também no YouTube Certo? Certo? Olha aí Faz o que eu ganho a vida? Sou unicípio Papai é o quê? Papai é o que? 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 Queima de arquivo Arquivar o fato Pobre da dura Já sai agarrado Não juro quem coloca a mão no pão Pra nunca faltar Pobre o dado branco Tu é uma estuda E tua vida é brava De carro Tu tem amigo e mulher Que nunca chegaram a te perguntar Se nessa manhã Falta um café Então não me preocupo Com luxo e fama Assim com quem esteve junto Na caminhada Dividindo o pão Fundo de abamaçu Vale por passar fome Na madrugada Para, nego, para Que isso aqui não se compara Fui parado na madrugada Caralho, dia nato No sermão de gente chata Que falava usar uma para Essa porra não da futura Hoje no choro E bate palma Quando o rango me faltava Ninguém foi batendo em casa Se faltava Da passade de calote Eu fui montar um Pra poder fazer meus show Se eu recebi Casal lotado Ela é amarela Tava até sendo O cachilho dos caralho Chapão no corpo Fogo no bonde O bombo de novo Tabaco e rachixe Rebaixa o olho Fora do condomínio O bagulho é louco Chapão no corpo Fogo no bonde O bombo de novo Tabaco e rachixe Rebaixa o olho O bagulho é louco Zero nove pegada Trampei na barra Vagem pequena Toda selvagem Selva de pedra Onde a morte exala Se não tu fica Se não tu vaza O sangue escorre Todo mundo corre Pra não correr Se o chugote instala Aperacinada Agora é teu trombo Tô dando trombo E quem duvidava Sem caô Escravidão por aqui Não acabou Pagar teu rango Pagar o aluguel E tentar viver O que te sobrou Sem caô Escravidão por aqui Não acabou Paguei meu rango Paguei o aluguel E tô sobrevivendo O que sobrou Eu já tô puto Que porra é essa? Preto tá preso O branco sem cela A do cavalo Pertence ao pobre Eu sou selvagem Talvez sem regra Se a cabeça baixa A bunda aparece Já dizem a minha vozinha Mas também não levanta muito Que só não tropeça A vida te ensina Madureira Sua vacinha Tente a bambu A chapa nos fria Olha os canas O chavapota Sou clandestino Pra policia Sou clandestino Olha a policia Segura a maior Acordei Tem café Tempo ruim Já passei Pão puí Passei café Hoje tem que tomar na fé Coração Contra o mal Então venha o que vier A minha revolta Hoje sai no beat E na tua cara Onde vai meu pé Eu chanto alto Faço cair Mas vai ser lindo Se eu conseguir E se eu cair É só levantar Se eu tiver medo Eu nem saio daqui Sem massagem Tu não é jogador Só se for de lol Sou geração Arnita Porra E por geração Olha a curva Pegou guarda chuva A clarurra é picura Pura sal é ruim Olha a dura Esconde essa porra Se não além da dura O tapa se inclui Filho da puta Apaga essa porra Pega essa porra Filha da puta Filha da puta Apaga essa porra Pega essa porra Filha da puta Madrugada no beco Só tu e nos cana Com flagrante em cima Só Jesus Madrugada no beco Com flagrante em cima Você e nos cana Café com buz Madrugada no beco Só tu e nos cana Com flagrante em cima Só Jesus Madrugada no beco Com flagrante em cima Você e nos cana Um beijo sem luz Vamos dar uma tranquilizada Agora fica mais suave Vamos botar aí Sem saber Essa é a levada Um pouco mais leve Tá ligado Vou dar uma tranquilizada Mas no final A gente vai voltar de novo Sem saber Pra onde vou Se tem jane Se tem sol Então sou O que eu quiser Se tem voz Vou ter Não espero que entenda Cada verso ou frase Mas te peço que sinta Cada frase ou verso Talvez desse universo Tu não faça parte Mas sente minha vida Em cima do beat Raízes que não voltam Como uma batida Mas volto com as raízes Em cima da base E que base A dor Sem saber pra onde vou Se tem jane Se tem sol Então sou o que eu quiser E se tem voz Coral mano Cês tão mentindo fácil Mas quem sou eu pra julgar É não Cada um que segue seu caminho Cada um sabe o que faz com o dom E a cada som O tio Nós espinhos Espinhos me feriram Música cicatrizava Botas que acariciam Hoje num jarro de água E todo o sentimento Que eu jurei que caminhava Ontem em paralelas Eu sonhei que se cruzava O rap na minha vida Acordo e agradeço a Deus Eu sei que ele nunca abandona o fim do teu E tudo que eu passei Foi porque precisei passar Pra aprender a progredir A se cura e prosperar Sem saber pra onde vou Se tem jane Se tem sol Então sou o que eu quiser E se tem voz Eu vou ter fé Sem saber pra onde vou Se tem jane Se tem sol Então eu vou pra onde eu quiser E se tem voz Eu vou ter fé Certo rapaziada? Enquanto o pobre O favelado Certo mano? Tive a voz A gente tem que ter fé Correto? Muito barulho pra favela E pro reponacional por favor Isso aqui é o nosso poder irmão A gente não tem dinheiro Correto? Nosso país é movido a dinheiro Certo irmão? Isso aqui E isso aqui É a única coisa Conhecimento mano Sabedoria A tua voz É a única coisa Que ninguém vai tomar de você Correto irmão? Então leva isso pra tua vida Que é a maior visão Toda receição rapaziada Tô no canal da Fonte Record Certo? Tá lá também no Spotify Se alguém quiser baixar o som Pra poder curtir Valeu? Louco visionário consciente Mas sempre fui taxado de doente delinquente Enquanto hipocrisia referente a essa gente Gente que eu me afasto pra não morrer de repente Gente que eu me afasto pra não morrer de repente Gente que eu me afasto pra não morrer de repente Trabalhador sem querer Se eu tô mais consciente Se eu tô mais consciente Tu tem paz Aqui já é a mente Perturbada demais O rapaz o que tem mais O rapaz o que tem mais é guerra e paz Lato a lado Que que tu faz? Segue o fluxo da vida Segura que eu me afasto pra não morrer de repente Segura que ainda tem mais Segura que ainda tem mais Segura que ainda tem mais Eu tenho que saber o que tu faz O que tu pensa Deixa eles aí menosprezarem a tua presença Deixa te taxarem como um louco Não compensa Já tinha visto tudo muito antes do que pensa Deixa eles acharem que não vale o seu talento Deixa eles acharem que vivemos ao relento Deixa eles julgarem o que faz o todo tempo Somos melhor que isso Se ocupa vídeos que vivemos Fechou falsidade Eu alvo verdadeiro Chegou de camaro lyrics chegando de camelo Rápido com isso Na mochila o tempo inteiro Poesia sente M trustsera Poesia Eu alvo verdadeiro Chegou de camaro Eu montanho E dizer Rápido com isso Na mochila Je Eu não conseguisco Pagado as contas ninguém quer Então vai tomar tranquilo E tu já sabe até o dia O Oscar 18 mundo gira, mano Tem coisa que eu não preciso, mas eu quero Se vira o jogo, joga o rima Lota por um, já dorme, foi descrima Então falo, comparo, ganho o presente passado Antes eu era acordado, no dia que eu faço parado Pegando o bando atrasado, mas eu já quero um paparo Quanto o dinheiro no bolso, deixa o fudio baseado Deção explode, desvite, eu sou aterrando pro estrado Pesando quilos em rimas e o caco de fio quebrado Naturalmente é o instinto, é a distorção com os ouvidos Osama tá no recinto, questão de tempo torrido Aí ele bomba, aí ele jogou pouco pra cima E brindei muito com cantina, onde cheguei e saí Bastou humildade e disciplina, repente é rolar na esquina E olha o filho da Cristina, com a rima coerente Usada pra quebrar a corrente, então você é meu patrão Será que você me entende? Com a rima coerente Usada pra quebrar a corrente, o patrão é tua responsa Se um de ouro ficar doente Pagar minhas contas ninguém quer Pagar minhas contas ninguém quer Então vai tomar tranquilo E tu já sabe até onde Pagar minhas contas ninguém quer Pagar minhas contas ninguém quer Então vai tomar tranquilo E tu já sabe até onde Obrigado pessoal Valeu Pra finalizar, certo? Galera, cadê sangue na realidade? É, eu vou finalizar com a poesia, certo? Essa aqui é um som que eu lancei, mano Pela Alphanove Eu tô dela no Youtube também Alphanove me deixa fumar meu bagulho Correto? Eu vou fazer aqui rapidinho pra vocês Pra finalizar É mais ou menos assim Chora, chorão, vai Me deixa fumar meu bagulho Me deixa agredar a dreadlock Os locks tomando o teu mundo Sem pôr na sentura um revolve Sem tu não aguentar não se envolve Blindado que nem robocop Temente pedindo socorro Mas que é cultural hip-hop No restaurante Meio dia e hora quentei pra almoçar A madame olhou atravessado O garçom pediu que eu rimar Ela saiu ignorada pra tomar no cu E não mandar Ele com 50 pratos E eu só com 10 pra fumar O varejo 10 de pratos Os azuis querem me pegar Aquela de 10 tava brava E quiseram me algemar Playboy pegou o carro da mãe Chapadão de vodicarde Atrou pelo filho de mais uma mãe Que a vida normal nunca mais voltará Não esconde a bolsa Senhora, que eu não vou te assaltar Só salto no próximo ponto Então licenciar pra eu saltar Quando ela foi no banco Pro seu estrocado contágio E que o senhor bem trajado Já tinha tirado de lá E eu vim de lá Onde a fama vale de nada Tua moral se ganha Dando má moral em casa Quando a cor ponta na selva A gente pura Tá escassa Eu mando salve pro meu irmão E o Jesus ama tá na alfa Família da rua Família de sangue Família da banca Família do canque Família do rap Família do samba Família do rock Família do funk Família do raga Do reggae do raga Família cultura Que os ditas caça Levasse essa raça simplesmente fechada Munição latinha Que meu peito latava Me deixa fumar meu bagulho Me deixa dredar Dredlock Os lock tomando pro mundo Sentona cintura no revolve Cintura aguentar não se envolve Blindado que nem robocop E demente pedindo socorro Mas pra culturar rap e hip hop Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Uma boa noite a todos E agora vamos de batalha Comendo? Muita energia pra esse cara Irmão Muita energia pra Osama Família Família Não é todo dia que nós vê isso não Tá ligado? Um amigo que consegue misturar A arte do repetista Tá ligado? O cara sabe usar a palavra e resistência Tá ligado? Não é todo amigo que sabe usar isso não Por isso que nós tem que dar muito valor Tá ligado? Segue lá os trabalhos do amigo Amanhã vai estar no canal do Digão Tá ligado? Ele já deve ter te perturbado Com esse papo É... Tá ligado? Arquivo do rap RJ Tá ligado? Tá de bombeira em casa Quer ver uma batalha foda? Aciona lá Pô Tá ligado? Quer ver o show foda? Tem o show foda Show do Osama Tá ligado? Então tem que divulgar o trabalho dos amigos mesmo Muito obrigado Osama Tamo junto Família Tchau